Hoje eu vou fazer um probiótico misto de cenoura com repolho Eu tenho aqui um pedaço de repolho Eu higienizei o repolho, então vamos lá Eu vou cortar assim Então vou continuar com o meu descascador Porque eu vou retirar a casca da cenoura Vou adicionar a casca também no vidro Mas não vou deixar a casca junto da cenoura Porque eu prefiro retirar, porque eu acho que dá um amarguinho Então é só você cortar E coloca no potinho para a gente usar depois Porque diferente do probiótico de cenoura Esse aqui eu vou fazer de outra maneira com a cenoura Eu vou usar esse ralador, com essa parte aqui de tiros E vou ralar a minha cenoura todinha para misturar com o repolho Cenoura raladinha Aqui já misturei a cenoura ao repolho E eu vou começar a colocar essa minha mistura aqui Inicialmente eu vou colocar de qualquer maneira E quando já tiver uma quantidade boa Eu recomendo você ir pressionando para que fique tudo bem compactado Agora então a gente vai completar com as cascas A gente coloca as cascas por cima aqui Porque aí quando ele estiver pronto Fica mais fácil de você retirar as cascas Vocês estão vendo que eu deixei um espaço Aqui no vidro Mais ou menos de um dedo Porque eu gosto de colocar um peso A cenoura e o repolho Estando bem compactados aqui Quando o processo de fermentação começa A tendência é flutuar E eu não quero que tenha algum problema de temor Então eu coloco um peso Eu vou usar vinagre Um vinagre caseiro De alho Que não é só para dar um sabor ao meu probiótico Como também para dar uma aceleração ao processo Se você não tiver um vinagre caseiro Não se preocupe Vai demorar um tiquinho mais Mas às vezes até na região que você estiver Se estiver quente Esse processo até nem é tão longo Mas eu sempre comento Que quem vai decidir Se o ponto exato de parar a fermentação Se ele está pronto É você provando E sentindo o perfume Que o seu probiótico vai ter Como no caso também dos vinagres A adição do vinagre Como também a adição do sal Eles meio que protegem o seu probiótico De uma possível contaminação De micro-organismos ou bactérias indesejáveis Eu vou usar o sal grosso E vou usar meia colher de chá Colocar aqui nesse copo E vou dissolver com água A água, gente, não pode ser clorada, tá? Porque senão ela vai impedir Que os micro-organismos se multipliquem Depois que o sal dissolver É só você colocar aqui por cima Eu vou cobrir as cascas Que estão em cima com a água Mas ainda vou deixar um espacinho Como eu comentei que é pra botar o peso E agora o meu pezinho Que é esse potinho Que encaixa perfeitamente bem aqui Vou colocar agora um pouco de água no potinho Para que sirva de peso E é só tampar Eu vou guardar agora o meu vidro no armário E todo dia eu vou desatarrachar Aqui dentro vai formar gás carbônico E com essa desatarrachada que você dá O gás é liberado Bom, gente, após cinco dias Nessa primavera completamente gelada em Portugal O meu probiótico de cenoura com repolho está vivo Porque a quantidade de bolhas Quando eu pegava pra abrir É impressionante Vou agora Abrir pra mostrar pra vocês Ó, vou tirar o meu pezinho Vou remover também algumas cascas Pra gente poder acessar A nossa mistura de cenoura com repolho Olha só Olha só, gente Como é que isso tá Você mexe As bolhas Vem pra cima aqui Por isso que eu digo que parece que tá vivo Ó Esse probiótico você pode usar em saladas Você pode, depois que consumir a parte sólida Usar a parte do líquido Não só para beber Mas para colocar em sucos Principalmente sucos de legumes Que fica sensacional Então agora eu vou provar o líquido Está azedinho Você sente o gosto do vinagre de alho Não está salgado demais E muito saboroso Obrigado por assistir Obrigado